Quem consta com uma cabecinha no meu dobro e chora Quem consta quando a tua mágoa põe para mim Quem chora no meu ombro e não vai embora E não vai embora E não vai embora Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Ela vai embora Porque eu gosto de mim Eu quero teu carinho Não sei se a saudade ficou se ela vai embora A CIDADE NO BRASIL